Oi pessoal, olha aí, mais uma vez estamos aqui juntos nessa sexta-feira, pois é, a semana passou rápido e chegou a sexta. E pra gente festejar que a semana está acabando, vamos fechar a nossa semana com essa aula maravilhosa que é a aula de arte. Eu amo arte, e você? Vamos lá? Vamos começar? Muito bem, você vai pegar o seu livro, que a gente vai usá-lo daqui a pouco, certo? E vamos relembrar que a aula passada de arte nós falamos sobre uma música especial, na verdade o ritmo especial, o ritmo da ciranda. E pra gente poder entrar nesse assunto, nós também entramos com a música da Ilha de Itamaracá. Pois é, lá no Recife, a ciranda, ela é o ritmo de muito tempo. Ela é o ritmo apreciado pelos moradores do Recife. Lá tem tanto ritmo legal, maracatu e um monte atual, mas a ciranda é um ritmo que já vem de muito tempo. E é muito gostoso cirandar, ser um cirandeiro. Eu sou uma cirandeira, sabia? Cirandeiro ou cirandeira são as pessoas que gostam de dançar a ciranda. Quando criança eu brincava muito de ciranda, com as minhas primas, minhas amigas, e lá no interior do Nordeste, então não tinha muito trânsito, então a gente brincava na rua, à noite, até tarde, naquele calor gostoso. Ah, que saudade! Mas você já brincou de ciranda? Já cirandou? Você já dançou alguma ciranda? Não? Bom, então, antes disso, vamos ouvir um pouquinho sobre a ciranda, né? O que algumas pessoas lá de Pernambuco dizem sobre a ciranda. Vamos ver? Então, fique atento, porque nós vamos começar a nossa aula de arte falando sobre ciranda, ouvindo agora um grande cirandeiro, não só porque dançou muita ciranda, mas porque ele também é cantor de ciranda. Vamos lá? Então, presta atenção nesses minutinhos que vão seguir agora. A ciranda me encheu de alegria, me dá prazer. Ciranda é música, ciranda é festa, ciranda é poesia, ciranda é encontro, ciranda é cultura. Tudo de beleza tem ciranda. A ciranda antigamente não era ciranda de hoje. A ciranda era ciranda de engenho. Era um candeeiro, um pau, um candeeiro. O cirandeiro tentaram o pão batendo, três pessoas, duas pessoas e ele batendo. Ele mesmo cantando. E o povo fazia a roda ao redor daquele pau, mas sim via. Mas sim via. Eu era menino, eu via isso. Nos anos 1970, a ciranda deixou de ser apenas uma dança feita em portas de venda e beira de praia e se tornou atração turística em Pernambuco. A mudança veio com artistas como Antônio Baracho e Lia de Tamaracá. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a ciranda? Como que se dança a ciranda? Veja quanto tempo e o quanto as pessoas curtem a ciranda em outro lugar. Mas você viu que eles falaram o nome de duas pessoas? E uma delas, quem foi? Quem foi? Olha aqui na imagem. A Lia. Lia é essa pessoa em alegria. Olha, Lia rima com alegria. Essa é a famosa Lia. Mas você sabia que esse não é o nome verdadeiro dela? Você sabia que tem umas curiosidades sobre ela? Tem gente que nunca ouviu falar da Lia. Pois é. A Lia de Tamaracá. Ela já ganhou até prêmios aqui fora do Brasil, em outros países. Eu falei, comentei um pouquinho sobre isso na aula passada. Então, ela já recebeu prêmios. Olha que legal. Pois é. A Lia, ela já se apresentou em vários festivais, em muitos locais. Hoje à tarde, na nossa aula viva, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, tá? Olha só. Pega teu marca-texto na página 7. E aí tem o nome completo da Lia. Qual é o nome dela? O nome que a mamãe escolheu pra ela? Maria Madalena Correia do Nascimento. Então, igual a tia G, Judilma Nascimento. Mas ela gosta de ser chamada de Lia. Maria. E passou a ser conhecida como Lia de Tamaracá, porque ela mora na ilha de Tamaracá. Ou morava. Eu não tenho certeza se ela ainda está viva. Eu espero que sim. Tá bom? Vamos ler? Então, a gente vai fazer uma leitura pra gente nunca perder o hábito de ler. Ler pra conhecer. Ler pra saber. É muito importante. Então, pega teu marca-texto e vamos aqui destacar algumas informações sobre a Lia. Então, eu vou ler e você quem vai escolher o que achou de interessante sobre a Lia. E vai fazer um clique com seu marca-texto. O nome completo da artista, dessa artista que está aqui na lousa, é Maria Madalena Correia do Nascimento. Mas, no Brasil e no mundo, olha como ela é famosa, no mundo, todos a conhecem como Lia. Nascida em 1944, na ilha de Tamaracá. Ela começou a cantar aos 12 anos de idade. Hoje, ela é considerada a rainha da ciranda. Além de gravar discos, Lia se apresenta em vários estados do Brasil e em vários outros países. Famosa, né? Agora, eu quero que você saiba um pouco mais sobre a história da Lia. E sabe quem é que vai contar pra vocês? Ela mesma. Então, curte aí o recadinho e o que ela vai falar sobre a vida dela. A própria Lia. Roda o DT! Boa tarde, né? Primeiramente, boa tarde. Sejam bem-vindos à minha residência, à casa de Lia. E também à ilha. Meu nome é Maria Madalena Correia do Nascimento. Na intimidade, eu atendo por Lia. Lia da Ciranda. Que sempre, quando nascem os filhos, os irmãos, perguntam aos pais. Como é que a gente pode chamar? É Maria Madalena? Não é Lia. Aí, aproveitando o ato da ciranda, eu falei Lia da Ciranda. Mas foi bom. Meus irmãos, meu pai deixou duas famílias. Um aqui em Jaguaribe e a outra no Pilar, aqui em Tamaracá mesmo. Com a família, ele deixou onze filhos. E aqui em Jaguaribe, deixou sete. Desses sete, só resta eu. Então, a minha mãe era empregada doméstica. Meu pai agricultor. Minha mãe e a maioria dos meus irmãos nasceram do outro lado, lá no Sossego. Aqui em Tamaracá mesmo. Minha mãe veio de lá com esses filhos para cá. E foi morar num sítio. Da família Santino de Barro Monteiro. Daí, essa família estava precisando de uma pessoa para trabalhar na casa deles. Aí, levou minha mãe. Ela disse, vocês vão me levar. E os meus filhos, como é que vão ficar? Tudo pequeno. Não pode deixar, eu não posso abandonar meus filhos. Aí, disse, não, por isso não. Você leva seus filhos, todos para a minha casa. Também, eu quando fui, eu não fui ainda mamando, mas fui trabalhando, né? E todos já foram, mais ou menos, trabalhando. Foi quando eu fui para ver os jornais, para entrevistar. E aí, disseram, e essa linda, isso que a Calazã esteve aqui em 61 para 62. Ela hospedou-se numa casa, perto da casa, onde eu era criada. Ela, me ouvindo cantar, pediu para cantar uma música para ela, que eu cantava muito no quintal da casa. Ela, já que eu hospedou-se ali, ela é artista de música, ela é pesquisadora. E ela me chamou para ir com ela para a praia. Aí, eu fui para a praia, junto com ela. Ela levou gravador, ela levou violão. E eu não sabia de nada, sem experiência, ela não estava entendendo nada. E segui com ela a praia. Numa dessas músicas que eu sufrejei para ela, surgiu essa, quem me deu folia. Ela disse, Lia, essa música é um amor, eu vou pôr letra nisso, será uma ciranda em sua homenagem. Quando ela saiu daí, ela passou só 20 dias de descanso aqui. E daqui ela foi embora. E ficou só em raio, a música sendo tocada em raio. E quando tocava em raio, aí o pessoal chamava, Lia, a tua música está passando no raio. Eu digo, tá não. Porque eu não dei conta que era o que ela ia fazer, né? Eu não dei conta mesmo, não. Nem dei bola. Ainda na página 7, tem o título Vamos Brincar? Olha essa imagem aqui, que linda, de crianças brincando, brincando de cirandar, dançando a ciranda. Você sabia que para dançar a ciranda, podem ter muitas músicas para dançar? O importante é que façam como essas crianças. Todas dão as mãos, e aí elas fazem um grande círculo, dependendo da quantidade das crianças, ou um pequeno círculo, e elas começam a andar em volta, né? Todas de mãos dadas, rodando em círculo. Então, na página 7 diz assim, agora é a sua hora de brincar, de dançar a ciranda. E aí, tem alguns passos básicos. Pena que a gente não está no colégio, senão a gente ia lá para a quadra dançar, ciranda, fazer uma farra, uma festa bem gostosa com a ciranda. Mas, como a gente não tem espaço, você pode aproveitar aí na sua casa. Chama teu pai, chama tua mãe, teu irmãozinho, teus irmãos. E, ó, vamos cirandar. Muitas músicas de cirandas para vocês aproveitarem, tá bom? Na página 8, tem um aircode aí para você, aqui, ó, ó, para você fazer o quê? Conhecer um pouco mais sobre os passos da ciranda. Olha essa outra imagem aqui. Aí, ó, está mostrando também um desenho, um grupo de crianças. E, se você olhar no seu livro, na página 9, essa imagem está lá. E está dando para você, ó, quatro passos, quatro dicas para você aprender a dançar a ciranda. Tem o passo 1, comece com os pés paralelos. Mas, antes, eu quero dizer para você que para dançar a ciranda, esse não é o primeiro passo. Primeiro passo é convidar as pessoas. Segundo passo, convidar e pedir para pegar nas mãos delas. Porque, na ciranda, a gente dança de mãos dadas, do começo até o fim da brincadeira ou até o fim da música. Então, é muito legal, porque você dança ligadinho, você dança conectado com o outro, com o seu amigo, com a sua mãe, ou com a pessoa que segurar na sua mão. Então, aqui está o primeiro passo de mexer com os pés, mas, esse já seria o terceiro passo, tá bom? Fica aí com essa dica. O segundo passo, primeiro pé esquerdo, aí tem o segundo, tem o terceiro, perdão, tem bem o terceiro e bem o quarto. E, assim, você repete todos esses passos até a música finalizar. Mas, eu vou dizer para você o seguinte, que na hora da dança, o que vale é a criatividade, é fazer aquilo que o teu corpo quer expressar, o movimento que o seu corpo pode e deve fazer dançar, certo? Então, você não pode esquecer que tem que dançar de mãos dadas, não dança sozinho, que é o legal da coisa, é dançar conectado com os outros. Depois disso, vocês vão andar sempre nesse movimento, ó, em círculo. E o que vale é soltar a mão numa hora que quiser ou não, mas você pode fazer, enquanto você vai girando, você pode se mexer, você pode circular junto, você pode mexer o pé para um lado, para o outro e não pode deixar de seguir o ritmo, tudo bem? Ah, que legal! Então, agora, eu quero deixar com vocês essa sugestão de atividade. É um trabalhinho. O que você vai fazer? Não é para me entregar hoje, você vai ter até a próxima sexta-feira para fazer. Olha aqui, você vai escolher uma forma de como você quer retratar a ciranda, que é uma dança, um ritmo expressivo de uma cultura local de um povo brasileiro e, especialmente, especificamente, lá no Recife, que fica lá no Nordeste. Então, você vai escolher. Eu tenho três opções. Opção 1, a primeira opção. A segunda, a terceira opção. Na primeira opção, você vai poder criar aí uma ciranda e pode ser em um desenho. Pode ser numa folha de sulfite, pode ser no seu caderno de desenho, se tiver aí com você, mas eu acho que ficou no colégio, mas você pode fazer em qualquer outro papel, outra folha. Qualquer uma dessas opções aqui, você vai me mandar, certo? Então, se você caprichar no desenho, fazendo crianças felizes, se divertindo, conseguir expressar no seu desenho que elas estão ali se divertindo e gostando e tendo sensações de alegria, vai valer muito a pena e eu já estou com vontade de ver, estou curiosa. Então, capricha no desenho, capricha nos detalhes, nas cores e põe alguns detalhes para entender que está rolando uma música ali no seu desenho. Ó, seja criativo. Na segunda opção, você pode criar uma ciranda sem precisar mexer com caderno e com papel. Como? Você pode aproveitar os bonecos que você tem, no caso dos garotos, né, também se tiverem os bonecos ou as bonecas, as meninas geralmente têm muitas bonecas na nossa cultura, geralmente são as meninas, mas se meninos tiverem também não tem problema comigo, certo? Então, você pega todos os seus brinquedos, pode aproveitar boneco, ursinho, o que você tiver, monta todos eles e cria ali, retrata ali uma ciranda com os seus brinquedos. Vai ficar muito legal, experimenta, faz isso, filma e me manda. Tudo bem assim? E a terceira, que é a mais gostosa de todas, é você convidar a sua família e dançar uma ciranda nessa forma, no ritmo que vocês quiserem, com os passos que vocês quiserem. Escolhe aí a música legal e pede para alguém filmar, põe lá para filmar no cantinho e se divirtam. Então, tem que ser algo curtinho, não precisa ser muito longo, combinado? Então, ó, até a próxima aula de arte. Esse trabalhinho, a gente vai conversar sobre ele hoje na nossa aula ao vivo. Então, beijo! Tchau! 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 Tchau!